Olha gente, até devido aos casos de afogamento registrado nos últimos dias aqui na região, tivemos um caso em Sarandí de uma criança, tivemos o caso da Valentina em Dr. Camargo, aquele caso lamentável, final de semana, ali entre Castelo Branco e Floraí, que um rapazinho morreu, o pessoal tá fazendo um treinamento aqui pra Maringá, as escolas de natação e o SAMU estão fazendo uma ação de prevenção contra afogamentos. Interessante prestar atenção nessa reportagem aqui do Rodrigo, ó. Escolas de Natação do Núcleo Setorial de Academias e Escolas de Natação Nusa e também o SAMU estão realizando nesta semana a divulgação da Iniciativa Nacional de Conscientização Piscina Segura da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático em Maringá. Durante a campanha, que segue até o próximo sábado, haverá um esforço coletivo das academias e do SAMU para a divulgação de medidas de prevenção por meio de informativos, redes sociais e conversas com o público nas academias. Dentro das atividades que a gente tá propondo nessa semana, tem, por exemplo, o uso correto do colete salva-vidas. A gente não tem praias aqui perto, mas a gente tem muitos rios. Então, a orientação é tanto pra criança, que ela tá fazendo a simulação com o colete, e que talvez, na hora que ela vai subir numa embarcação, ela possa puxar a orelha do pai e falar Ah, eu vi lá na natação que tem que usar o colete. Então, eles usam o colete, eles sabem como apitar. Então, é uma orientação e uma educação, tanto para as crianças e como o pai. Juliana explica que existem cinco principais atitudes que ajudam a reduzir os riscos de afogamentos. Nós temos um material que tá sendo distribuído, né, que são os cinco itens que ajudam a reduzir até 90% o afogamento. Vou comentar bem rapidinho quais são. Então, a gente fala que são, cabem na nossa palma da mão, mas reduzem muito o afogamento. O primeiro deles é o A, de atenção. Então, quando a gente tá num ambiente aquático, agora, às vésperas das férias, com esse calor imenso que tá fazendo, o quanto os pais têm que ter de atenção nas crianças? E a gente fala, palmo, um braço de distância, pra que realmente, se acontecer alguma coisa, eu consiga intervir. A segunda letrinha é o G, de guarda-vidas. Sempre que a gente chegar num ambiente, no resort, nas praias, observar, realmente, se tem um guarda-vidas, pra que a gente fique mais tranquilo, que se acontecer algum incidente também, esse guarda-vidas pode intervir. A terceira letrinha é o U, de urgência. Então, como que eu vou me importar se realmente aconteceu um incidente aquático? O primeiro deles, que a gente trabalhou muito nas aulas de natação, é ajudar a se salvar sem se colocar em risco. Então, a primeira orientação que a gente fala é não pula, não tenta salvar a criança ou a vítima, porque provavelmente você vai se afogar junto. Então, liga pro 193 ou 192 no SAMU, que realmente eles vão vir, com toda a experiência que eles têm, vão ajudar nessa intervenção. A quarta letrinha é o A, de acesso restrito. Isso é muito importante, principalmente na prevenção de afogamento, nas residências, que é o uso da cerca. Então, a gente sempre fala pra colocar a cerca um metro e dez, mais ou menos, de altura, pra que as crianças não consigam pular. A gente tem vários casos de crianças que foram andando, não viram a piscina e acabaram caindo. Se tivesse a cerca, esse incidente não teria acontecido. E, por fim, o S, de sucção. Sempre que vocês chegarem no ambiente com uma piscina, observem se os ralos têm essa proteção de antissucção. De acordo com informações do SAMU, afogamento é a segunda maior causa de morte no Brasil. Crianças de até 14 anos são as principais vítimas. A conscientização vem em primeiro lugar. Nessa época do ano, transição entre primavera e verão, onde aumenta a procura por rios e lagos, é onde os acidentes acontecem. Essa é uma época de muito calor. As pessoas procuram se refrescar nos rios, nas piscinas, onde pode. E, com isso, também aumenta o descuido da prevenção. Porque os dados estatísticos mostram que o maior índice de afogamento são nas crianças de 0 a 14 anos. Então, é muito, muito importante ter a prevenção, porque a gente sabe que esse grupo de risco, muitas vezes a criança não sabe nadar, ela ainda não tem essa conscientização de que uma piscina pode ser muito insegura, vamos assim dizer.